Ai, Laurinha, não fica assim. Arranjar um namorado não é fácil. Gente, eu acho que ali na frente tem outra loja de brinquedos. Vamos ver? Que que é isso? O que é isso? Como você é bonito. Qual é o teu nome? Para o namorado da Laurinha. Ah, tá, mas será que o meu terno não vai ficar um pouco grande no namorado da Laurinha? Ah, imagina, Fernanda. Se é por isso a gente ajeita. Uai, tudo bem. Então eu vou ver o que eu arrumo e eu mando para vocês. Agora, vocês podiam me tirar uma dúvida? A Laurinha vai se casar mesmo? Vai sim. E com quem? Com Marquinhos. É um boneco que mora na vitrine daquela loja de brinquedos aqui perto. Ah, meu Deus. E, bom, uma última pergunta, sim. Por que que a Laurinha vai se casar? Ó, porque é uma maneira de ninguém separar eles dois. Pra sempre. Maria, presentinho. Não sei o que é. Foi o Fernando que mandou. É a roupa do casamento para o seu namorado, Laurinha. Bom, Tati, vamos. A gente tem muito trabalho pela frente. De nada. Quintos, ele vai parecer um palhaço. Vocês conseguem deixar do tamanho dele? É um trabalho muito difícil. Mas é claro que a gente vai conseguir. É, se a gente conseguiu arrumar a roupinha dele, a gente também vai conseguir reformar o traje de noiva. Isso vai ter que ficar lindo para o noivo da Laurinha. E o meu vestido de noiva? Onde a gente vai arranjar o seu vestido de noiva? A gente não tinha pensado nisso antes. Já sei! O meu vestido de primeira comunhão. Laurinha, ele é lindo, lindo, lindo. Ele é todo branco e vai até os pés. E ele também pode servir de vestido de noiva para uma boneca. Ai, que bom. Onde ele está? Eu quero provar agora. Calma. Laurinha, você está maravilhosa. Eu acho que o Marquinhos vai desmaiar de tanta emoção. Ai, eu não vejo a hora de me encontrar com ele. Bom, vamos, Laurinha, que a gente tem que acabar a roupa do... Vai, 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 vai. Meninas, será que ninguém vai desconfiar que o meu vestido de noiva é um vestido de primeira comunhão? Lili, você acha que... Se a Laurinha usar o vestido de primeira comunhão da Tati, Falar que é vestido de noiva, Será que alguém vai perceber? Como é que você quer que eu saiba, Maria? Eu não consigo ver se está ficando maluca, é, menina? Por que você não vai perguntar para as outras meninas? Elas estão sempre dispostas a ajudar todo mundo. Não vem perguntar para mim. Se eu não consigo ver, você sabe muito bem disso. Não me enche mais, não me amola. Eu nunca amolei vocês, por que vocês têm que me amolar, hein? Eu nunca fiz nada para ninguém, não me enche. Chega, Mili. Chega. Maria, me deixa um pouquinho a sósia com a Mili, que eu preciso conversar com ela. Bom, mas logo, logo, tudo isso vai passar, né? Maria, você pode me ajudar aqui com o terno? Com essa história da Mili, não dá mais vontade de trabalhar. A Mili é nossa amiga. Eu também sou amiga de vocês. Eu quero agradecer por tudo que vocês estão fazendo por mim e pelo Marquinhos. Graças a vocês, ninguém vai nos separar. O amor, o amor, o amor é o melhor motivo para nos dar mais e mais vontade de trabalhar. É verdade. Eu estou trabalhando com a Tati na roupa do seu noivo, porque eu gosto muito de você, Laurinha. Eu também gosto muito de você. Eu vou sentir muito a sua falta quando você for embora com o Marquinhos. Eu também, mas você pode me visitar todos os dias na vitrine. Eu sempre vou estar lá com o meu noivo. Sempre, sempre não. Algum dia, uma criança vai comprar vocês. E vocês vão para outra casa. Ai, que pena que a gente não pode comprar o Marquinhos, né? Não fica triste, Maria. Eu vou ficar bem. Não vou ficar triste, porque eu sei que você com o Marquinhos, vocês vão se dar muito bem. E já que é assim, eu prometo que eu vou ser feliz. Só que a história do Marquinhos e da Laurinha é ainda mais linda, porque é uma verdadeira história de amor. Você tem razão. Agora ninguém vai poder separar os dois. Tiquititas. Hoje, oito da noite. E chegou o momento de crescer.